Item 7, processo 48.530.40.2010.89. Recurso administrativo interposto pela empresa Espírito Santo Centrais Anélicos S.A. Em face do auto de infração nº 8 de 2011, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, que aplicou as penalidades de multa e advertência em decorrência de não conformidades referentes à fiscalização técnica e comercial realizada em 2010. Diretor relator, doutor Edivaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. No período de 23 de 8 a 3 de 9 de 2010, a S.A. realizou fiscalização na Excel. De tal ação, foi emitido o termo de notificação 143, que encaminhou a relatória de fiscalização a ele estado. Em 25 de 1 de 2010, a empresa apresentou sua manifestação quanto ao descrito no relatório de fiscalização. Em 15 de 2 de 2001, a S.A. emitiu o AI-008, com multa no valor de mais de R$ 8.200.000, enquadrando as infrações nos incisos 3 do artigo 3º, incisos 1, 3, 4 e 14 do artigo 4º, incisos 2, 3, 10 e 14 do artigo 5º, incisos 1 e 10 do artigo 6º, incisos 2, 3, 16 do artigo 7º, todos da resolução normativa 63 de 2004. Em 4 de 3 de 2011, a Excel apresentei recurso que contestou diversas não conformidades e requereu a desconstituição e arquivamento do AI, ou, alternativamente, que sejam relevadas as penalidades, que sejam as multas substituídas por penalidade de advertência, ou ainda para que sejam as multas recalculadas e reduzidas. Em 3 de 5 de 2011, após a nada de pedido de reconsideração, a S.A. emitiu o despacho, por meio do qual alterou parcialmente a decisão constante do AI, reduzindo a penalidade de multa para pouco mais de R$ 7.700.000. O processo foi a mim distribuído em 16 de 5 de 2011. Em 18 de 5, minha assessoria solicitou à Procuradoria Geral a emissão do parecer. Em 20 de 9, a PGA emitiu o parecer 582. No dia 24 de 10, recebi representante da empresa Reunião, junto com um dos meus assessores. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Donato da Silva Filho, representante da Excelça. Bom, senhores, muito bom dia. E muito obrigado aqui pela oportunidade. Como já foi levantado pelo Dr. Edivaldo, trata-se de um alto de infração aqui com a Excelça. E o resumo dos 7,7 milhões da infração, ele basicamente está nesse quadro. Eu só gostaria de chamar a atenção para dois pontos. Que dos 7,7 milhões, basicamente 6,1 milhões estão aqui nas últimas três linhas, que são as linhas que fazem parte da parte técnica da fiscalização. E o restante está ali na parte comercial. Esse processo, como foi citado, é um processo longo. O período de análise da fiscalização foi de agosto de 2009 a setembro de 2010. E o processo ao todo, hoje, ele contém mais de duas mil páginas. Então, é um processo bem complexo de ser analisado, dado a abrangência da fiscalização. E também alguns itens que eu já gostaria de destacar, e eu não vou repetir, nem tentar aqui detalhar as duas mil páginas, mas somente os itens que são principais. Essas determinações aqui de não conformidades de N20 a N22, que dão basicamente aqui quase um milhão de reais, 888 mil, elas referem-se ao estado de conservação de subestações. Depois, esses outros itens aqui, de N5, N8, N10, N18, N23, N24, eles referem-se a cálculo de indicadores e aos processos de reembolso de PID, de avaliação de tensão e por aí vai. E D8 é uma punição de 2 milhões de reais por não cumprimento de uma determinação que, no fundo, fazia parte do próprio recurso, ou seja, era uma determinação que estava sob júdice. Então, eu vou me atentar a mostrar alguns itens aqui, bem pontuais. Eu só queria dizer que uma das coisas que chama a atenção, por exemplo, é se nós aqui concluíssemos, hipoteticamente, por exemplo, que a determinação número 10 não é cabível, os senhores percebam que como o laudo todo foi feito aglutinando-se as determinações, nós não saberíamos de pronto dizer quanto deveria ser descontado da multa. Isso cria até uma dificuldade porque a gente não sabe, de fato, o que está sendo punido, por quanto está sendo punido cada uma das ações. Ficou todo esse aglutinamento, acabou dificultando muito a questão da análise do processo. Bom, indo para a questão das subestações, algumas punições foram determinadas por falta de sinalização adequada nas subestações. Quando a fiscalização, por exemplo, chegou nessa subestação aqui, que é a subestação João Neiva, já existia essa placa aqui, afixada junto ao portão, do lado de dentro da cerca, indicando o risco de morte e alertando sobre os perigos aqui da eletricidade. Mas tem uma punição dizendo o seguinte, não, essa placa tem que estar no portão, a placa não é para estar aqui no muro, está certo? Nós procuramos na NBR, procuramos na regulamentação, e não há exigência de que a placa esteja afixada no portão. Ainda assim, para cumprir a determinação, a ESCELSA foi, confeccionou novas placas, colocou-as no portão, mas de fato não retirou a placa antiga, porque nós entendemos que a sinalização de fato já existia e estava aqui com a placa ao lado da entrada da subestação. E isso ocorre em outras subestações. Teve uma subestação que foi classificada como em condição precária de funcionamento. Quando a fiscalização chegou nessa subestação, ela observou aqui esses cubículos e ela viu essa lona aqui cobrindo os cubículos. Então a fiscalização foi feita em setembro de 2010. O que a gente observa aqui nessa subestação, se os senhores olharem aqui, esses postos aqui que estão, vamos dizer assim, sem nada e estão pelados lá no fundo aqui, nessa foto, porque essa subestação, mesmo ela atendendo todas as metas, ideia e fé que colocadas pela agência, a equipe da ESCELSA, com mais de um ano de antecedência, já tinha identificado que essas instalações estavam se tornando obsoletas e atuou reconstruindo a subestação. Então essa subestação estava em obra. Um pouquinho mais adiante, a gente já viu os cubículos aqui, com a nova estrutura, então esses postos aqui já estão equipados aqui com as cruzetas, os isoladores e tudo mais, e a subestação nova está aqui. Então, nos autos da fiscalização, ela inclui a necessidade da empresa desenvolver planos de manutenção e planos de obra, quando de fato esses planos existem, e mesmo a subestação já atendendo aos limites de DEC e FEC, com mais de um ano antes, a diretoria da empresa já tinha aprovado o plano de obras, e já tinha determinado a construção de uma nova subestação, justamente para nunca chegar a violar os limites de DEC e FEC. Então, apesar de ter essa multa de conservação, se nós analisarmos aqui as subestações que foram classificadas como Estado Geral de Conservação precário e bastante precário, são palavras que constam do relatório, todas elas, na hora que a gente olha o limite da ANEL e olha o valor apurado de DEC e de FEC, a gente observa valores apurados inferiores às metas, mesmo em subestações em que a meta é 6 horas de DEC e ela apresenta 2,95 horas de DEC. Na verdade, essas subestações aqui que atendem a capital do Estado, que é Vitória, Vitória tem sido, por 7 anos consecutivos, a capital brasileira com o menor DEC e, por 3 anos consecutivos, a capital brasileira com o menor FEC. E, ainda assim, as subestações que atendem a essa área, nesse processo de fiscalização, foram caracterizadas como subestações precárias, em estado precário ou bastante precário de conservação. Aqui, para colocar a questão da qualidade, que eu acho que o produto de uma subestação bem ou não tratada, com manutenção, se reflete diretamente na qualidade do serviço prestado, e a gente sabe que a qualidade do serviço é um dos pontos de honra aqui dessa casa e dessa diretoria, o DEC da Excelsa, em 2010, a gente coloca aqui como sendo o quarto melhor do país e o FEC da Excelsa está o sétimo melhor do país. E a gente observa que, praticamente, não há diferença entre os melhores. E esses índices que são apresentados, eles são frutos de um trabalho intenso aqui, tanto na parte de expansão, quanto na parte de operação, quanto na parte de manutenção da empresa. E a gente observa na linha tracejada aqui o DEC da Excelsa e na linha azul o DEC do Brasil. A gente observa que o DEC da Excelsa é inferior à metade da média Brasil. E a mesma coisa acontece com o FEC, que são as linhas vermelhas. A gente observa um FEC aqui da Excelsa inferior à metade, praticamente, do FEC Brasil. Então, o serviço prestado é um serviço de qualidade e, com certeza, isso não é obra do acaso, é obra de um plano de manutenção, de um plano de operação e de um plano de investimento que está muito bem realizado. E aqui, outros conceitos que foram, que a gente entende que estão inadequados nessa multa. Existe uma multa por descumprir uma determinação que está sob júdice. Na verdade, esse assunto já foi trazido aqui várias vezes, que é aquela discussão se para fazer expurgo das ocorrências de dia crítico, deve-se observar o critério geográfico ou elétrico. Ou seja, importa a localização que o cliente está ou importa o circuito elétrico a que ele está ligado. Teve um período aqui em que a Excelsa aplicou o critério elétrico, só que a regulamentação dispunha que deveria ser um critério geográfico. E a própria regulamentação evoluiu e passou a aplicar também o critério elétrico. Por conta disso, a gente mostrou que foi um critério homogêneo, aplicado para todas as classes, e tinha uma fundamentação técnica, e que uma determinação refaça os cálculos. Como o item estava sendo questionado na agência, a Excelsa falou, olha, eu vou refazer os cálculos assim que o recurso for julgado. Se for determinado que eu estou errado, eu refaço os cálculos, senão não há necessidade. Então, apesar de o assunto estar sob júdice, houve punição à distribuidora, e tem ampla jurisprudência aqui nessa diretoria, de que essa multa não deveria ser mantida. Tem ampla jurisprudência em que as multas, por não cumprir determinação sobre júdice, foram afastadas. Existe também no relatório, na parte de gestão de documentos, na parte dos processos de PID e de controle de tensão, a Excelsa faz a gestão desses processos com informação oriunda de vários sistemas. Tem o sistema técnico, tem o sistema comercial, cada um contempla em si um pedaço do processo. A fiscalização, por escrito, reconhece que não há uma exigência legal ou regulatória para haver um sistema único, mas ela recomenda que haja um sistema único para facilitar o acesso aos dados. A Excelsa concordou com a recomendação e informou que estava se orientando internamente para que, de fato, o sistema já contemplasse todas as informações juntas. No entanto, houve uma punição associada à recomendação. Então, se não tem exigência legal e é uma recomendação que nós, inclusive, acatamos e achamos que está correta, não haveria motivo para a multa. Um outro ponto é que a multa em si, pela própria legislação e também pela regulamentação, ela deve seguir critérios aqui estabelecidos legalmente. Existe, nesses autos, uma multa que está aplicada à constatação de um elevado número de interrupções no município de Santa Leopoldina. A Excelsa esclareceu que o número de interrupção em si não deveria ser isoladamente um critério de qualidade, porque o DEC-FEC da região estava atendendo o limite regulatório, e não obstante atender o limite regulatório, tinha uma nova subestação que estava em construção naquela região, justamente para reduzir, para melhorar o DEC-FEC e para reduzir o número de interrupção. Ou seja, regulatoriamente a meta estava atendida e havia uma nova subestação, ou seja, a empresa era altamente inteligente. Mesmo assim, houve multa associada a esse fato. E, para fechar, o último ponto, ao fiscalizar os processos de controle de tensão, durante o período de análise, que é praticamente um ano, havia 1.585 reclamações de clientes por conta de variação de tensão. Através de uma amostragem estatística, a fiscalização concluiu que 602 desses processos eram procedentes. Ou seja, 40% das reclamações eram procedentes. A conclusão da fiscalização foi, deste modo, como 39,96% da amostra corresponde à reclamação procedente, está evidenciado aqui um serviço inadequado da concessionária. Nós entendemos que a conclusão é diferente. Como o número de reclamações é muito baixo quando comparado ao número de clientes, a gente tem, ao longo de um ano, 1.585 reclamações de um universo de 1.230.000 clientes, como o número de reclamação só corresponde a 0.12% dos clientes, a qualidade do serviço é adequada. O que a gente conclui com esses 40% é que, o cliente, quando ele reclama, existe 40% de chance de, de fato, ter um problema. Ou seja, o cliente não quer ficar ligando para a concessionária. Quando ele liga, vai lá ver o que está acontecendo, porque, com certeza, deve ter algum problema, em 40% dos casos tem. Ou seja, o serviço é inadequado, poucos reclamam, mas quando reclamam, em 40% dos casos, há fundamento. Bom, para fechar, senhores, a aglutinação de não conformidades, a gente não consegue, como já foi dito, saber o valor atribuído a cada multa. Por exemplo, essa análise estatística que foi feita, ela está aqui dentro desse bloco, é a N13, a gente não consegue saber qual é o valor dela, mas o bloco todo é uma multa de 3.3 milhões. E a gente observa que isso não está respeitando o artigo 16, do anexo do decreto 2335, que orienta, justamente o decreto que criou o anel, que orienta sobre o dever de educar e orientar os agentes. Mas, dessa forma que não há orientação e não há educação, porque a gente não sabe o que é mais importante e o quanto vale cada punição. A gente encontrou vários vícios no processo, como eu já disse, é um processo longo, mais de 2.000 páginas. Várias constatações e várias manifestações da Excelsa não foram sequer mencionadas nos relatórios que davam a resposta. Isso afronta a Lei 9784 de 1999. A gente encontrou no processo punição associada à recomendação, que eu já citei aqui. E a gente encontra aqui uma incompatibilidade que é latente, que é visível, entre o valor da punição imposta em decorrência de ausência de conservação e manutenção de equipamentos, frente ao histórico aqui dos reconhecidos bons resultados dos indicadores de qualidade da distribuidora. Então, pelas inconsistências que foram apontadas e por várias outras que constam do processo, que eu já disse, são longos, mais de 2.000 páginas, o nosso pleito é que as multas determinadas por esse alto de infração não devam prosperar. Eu agradeço muito a atenção e o tempo a mais que vocês me deram. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria se pronunciou nos aulas por meio do parecer número 582 de 2011, no sentido do conhecimento e parcial provimento do recurso. O parcial provimento seria no sentido de que se cancelem as não conformidades N11, N12 e N17, visto que repetem irregularidades já descritas e analisadas nas não conformidades N7, N9 e N14, respectivamente, no sentido de que se cancelem também as não conformidades N25 e N27 por ter a concessionária regularizado as situações ali descritas dentro do prazo assinalado pela fiscalização. E, por fim, que se recalcule o valor da penalidade aplicada, de modo a considerar o cancelamento das não conformidades apontadas. Bom, o recurso, obviamente, é tempestivo. Ao analisar o recurso e emitir juízo e reconsideração, a SFE converteu em advertência a multa associada à não conformidade N6 e acatou o recurso da excessa quanto a N9 e N19. Dessa forma, conforme recomendado pela Procuradoria, no parecer 582 de 2011, analisarei as demais contestações da recorrente. Aqui tem uma lista que eu não descrevi com todos os detalhes. Mas que vou ler quais são as não conformidades constatadas, para que todos possam ter uma ideia, pelo menos uma ideia do que se trata. A N2, que algumas unidades consumidoras da subclasse rural Grupo A não foram contempladas com desconto de 10% aplicável ao consumo de energia excedente, à demanda reativa excedente e à demanda de ultrapassagem, nos casos em que ocorreram para o mês de outubro de 2009. A N3 é a mesma coisa, só que para o mês de dezembro de 2009. A N4, algumas unidades consumidoras da subclasse serviço público, Grupo A, não foram contempladas com desconto de 15% aplicável ao consumo de energia excedente, reativa, etc. nos casos em que ocorreram para o mês de outubro de 2009. A N5 é a mesma coisa para o mês de dezembro de 2009. A N7, na entrada de acesso de algumas agências de atendimento, não existia rampa para deficientes. A N8, na primeira agência de atendimento fiscalizada, não havia a disposição dos interessados, exemplar e da resolução normativa 456 de 2000. A N9, em três agências de atendimento fiscalizadas, exemplar e da resolução normativa 456, estavam desatualizados. A N10, em quatro agências de atendimento, não havia a disposição dos interessados, folhetos sobre os riscos da segurança pessoal e das instalações de energia elétrica. A N11, em duas agências de atendimento, não havia a disposição dos interessados, folhetos sobre o uso racional de energia. A N12, em 17 das 18 agências de atendimento fiscalizadas, não havia a disposição dos interessados, exemplar e das normas e padrões da concessionária. A N14, a distribuidora não mantinha registro atualizado das reclamações e solicitações dos consumidores, nem sempre informava o interessado no prazo estabelecido e as providências adotadas. A N15, foi verificado pela fiscalização, que no caso de pedido de troca de titularidade, a distribuidora orientava o consumidor que reside em localidade que não existe a agência de atendimento, a procurar a agência da localidade mais próxima. A N25 e A N27, alguns processos de pedido de religação de urgência requeridos pela fiscalização, não foram incluídos no arquivo em e-mail eletrônico a ser encaminhado à equipe de fiscalização, e em outros, foi necessária a complementação de informações. N30, aliás, essas primeiras não conformidades que eu leio, são todas da comerciária. N30, em alguns processos de desvio e irregularidade, não havia comprovação de que a carta comunicando a irregularidade e a cobrança tenham sido enviadas e recebidas pelo consumidor. N31, em alguns processos de desvio e irregularidade, não há comprovação de que o termo de ocorrência de irregularidade tenha sido entregue ou encaminhado ao consumidor. N32 e N34, em alguns processos de desvio e irregularidade, a distribuidora não apresentou o histórico do consumo da unidade do consumidor, e, em alguns casos, não providenciou a perícia do medidor por ocasião da revisão do faturamento. N40, a distribuidora não ofereceu ao consumidor, nos processos de ressarcimento de danos em equipamentos elétricos e eletrônicos, a opção prevista na Resolução 61-2004, de inspeção do equipamento em logo. N41, os processos de ressarcimento de danos em equipamentos elétricos e eletrônicos não eram mantidos de forma organizada e auditada. N42, a distribuidora não mantinha adequadamente banco de dados e cadastro de consumidores. N43, a distribuidora, no processamento do pedido de ressarcimento, não estava procedendo de acordo com o disposto na Resolução Anomativa 61-2004. N44, a distribuidora não estaria cumprindo os prazos regulamentares para ressarcimento do consumidor. As seguintes não conformidades são todas técnicas, de origem técnica. N5 a 8, N10 e 11, a distribuidora não possuía registros em arquivos individualizados relacionados à gestão da qualidade de tensão, nem possuía documentação completa para comprovação de comunicação ao consumidor a respeito da regularização. N12, a distribuidora não informava ao consumidor no prazo máximo de 48 horas anterior à realização da medição de tensão, sob o referido procedimento. Aí tem um conjunto agrupado, que é de N3 a N17. A distribuidora não mantinha regular o nível de tensão, não cumpriu os prazos estabelecidos para regularização da tensão inadequada, não compensava os consumidores que foram submetidos ao serviço inadequado, e não mantinha registro em sistema informatizado, conforme disposto no módulo 8 do Prodista. N18, a distribuidora não prestava os serviços de fornecimento nos níveis de qualidade e continuidade estipulados nos regulamentos. N20 e N21, falta de conservação em várias subestações. N22, falta de manutenção nas redes de distribuição urbanas. N23 e N24, a distribuidora, na apuração dos indicadores da ECFEC, expurgou indevidamente 4.189 ocorrências por dia, por dia crítico, 53 ocorrências por casos fortuitos de força maior, e também requeriu expurgo em duplicidade. Em seu recurso, a Celso não negou em várias partes a existência das não conformidades constatadas pela fiscalização, mas procurou com veemência contextualizá-las e informou medidas que foram então aplicadas para sanar as irregularidades. quando elas aconteceram. A SFE, na análise do pedido de reconsideração, e a Procuradoria, no parecer que já citei, se posicionaram no sentido de que, eventuais medidas corretivas tomadas pela Celso, após a fiscalização, não eliminam a responsabilidade da empresa pelas transgressões. Segundo a Procuradoria, o Procurador já falou sobre isso, as não conformidades comerciais N2 a N5, N7 a N12, 14, 15, 30, 32, 34, 40, 43, além das não conformidades de ódio técnico N5 a N8, 13 a E24, foram devidamente configuradas, e a recorrente não apresentou qualquer agaçou o fato que amenizasse ou eliminasse sua responsabilidade. Entretanto, a Procuradoria se manifestou no sentido de cancelar as penalidades decorrentes das não conformidades N25 e N27 comerciais e 11 e 12 técnicas. Em relação à não conformidade de natureza comercial N25 e N27, a fiscalização apurou que, em um universo de 1993 processos de pedido de religação e de urgência, quatro não haviam sido incluídos no arquivo que foi encaminhado para a equipe de fiscalização, e para uma determinada instalação, as informações colocadas à disposição não foram suficientes. A Excel, por outro lado, contestou a aplicação da penalidade e informou que empenhou todos os esforços no sentido de atender a solicitação do fiscal. Além disso, as informações foram complementadas por ocasião da resposta ao TN. A Procuradoria ponderou que, se a SFE conceder um prazo de 15 dias para a concessionária complementar as informações, e tais informações foram encaminhadas dentro do prazo concedido, a penalidade de advertência deve ser cancelada, com o que concordo. Em relação à não conformidade técnica N11, a fiscalização observou que a concessionária não dispunha de registro em arquivos individualizados das reclamações sobre não conformidade de tensão, nem registro de valores apurados de DRP e DRC. A Excel informou que as informações estariam em sistemas ainda não totalmente integrados, mas que permitiam diversos relacionamentos e recuperações de informações para cada plano de medição gerado. Apesar de estar caracterizada, a Procuradoria identificou que tal infração já estava descrita e analisada na N7, recomendando o cancelamento da N11, com o que também concordo. Em relação à não conformidade técnica N12, a fiscalização observou que a concessionária não informava ao consumidor no prazo de 48 horas anterior à realização da medição de tensão sobre o referido procedimento. A Procuradoria ponderou que a infração já estava descrita e analisada na N9, e que no seu juiz de reconsideração, a SFE havia acatado as alegações de distribuidor quanto à N9. Diante disso, recomendou o cancelamento da N12, com o que também concordei. Nesse caso, acho que foi simplesmente um equívoco da SFE, porque, como disse, o processo é muito longo. A exposição do motivo da SFE tem cento e algumas páginas, e os argumentos da distribuidora têm quatrocentas e tantas páginas. A Excelsa efetuou o recálculo somente retirando parte dos expulgos, aqueles em duplicidade... Ah, não, desculpa. As não conformidades técnicas N23 e N24 se referem a expulgos indevidos realizados pela distribuidora no cálculo dos indicadores de continuidade do ano 2009. Além de aplicar penalidades pelas não conformidades, a SFE determinou, que é a determinação de 8, objeto da sustentação oral, o recálculo dos indicadores, o envio dos novos valores a anel e a realização dos ressarcimentos adicionais resultantes. Excelsa efetuou o recálculo somente retirando parte dos expulgos, aqueles em duplicidade. Quanto ao restante da determinação, a distribuidora informou que considerava que as explicativas e explicações manifestadas no seu recurso seriam suficientes para esclarecer o cálculo por ela efetuada. Tendo em vista o descumprimento da determinação D8, a SFE aplicou uma multa de mais de R$ 2 milhões. Procuradoria, no parecer listado, concluiu que a aplicação da penalidade por descumprimento da determinação era adequada. Contudo, como a D8 estava sendo questionada pela Excelsa, não seria razoável obrigar a recorrente a cumpri-la antes da emissão da decisão final do recurso pela diretoria. Casos semelhantes já foram analisados pela diretoria, que concluiu pela não exigência da multa por determinação até que o processo fosse decidido em última instância. Dessa forma, entendo que deve ser cancelada a penalidade por descumprimento da D8 e estabelecido o prazo de 60 dias para que a SSA o cumpra referida à determinação. Mais adiante, eu falo sobre isso novamente. Em relação ao pleito da recorrente da conversão da pena de multa em advertência, ressalto que essa conversão depende do atendimento de dois requisitos. A ausência de autuação por idêntica infração nos últimos quatro anos e o pequeno potencial ofensivo decorrendo da infração. Como informou a SFE, a excesso já foi atuada por indêntica infração nos últimos quatro anos, assim não há argumentos de ordem jurídica para referida à conversão. Observe, porém, que várias não conformidades estão tipificadas em um mesmo dispositivo da Resolução 63 de 2004. Exemplo, as não conformidades de natureza comercial N2, 3, 4, 5, estão enquadradas no artigo 7, inciso 2 da Resolução 63 de 2004, mas foram consideradas pela SFE como diferentes infrações. A empresa, em suas alegações, faz sérios questionamentos quanto à razoabilidade e proporcionalidade de diversas multas e até que algumas foram mantidas sem qualquer justificativo ou análise após a apresentação da defesa. Os casos mais relevantes para a distribuidora são as não conformidades técnicas N20 e N21, que resultaram em multas de mais de R$ 888 mil. A SFE tomou uma amostra de 22 subestações, estou falando da N20 e N21, e dessas constatou que algumas, que é João Neiva, Campo Grande, Pou, Praia, Príncipe, Cachoeira, Itapemirim, estão em estado de má conservação, segundo a fiscalização. Essa constatação, ainda segundo a empresa, não condiz com a realidade, pois em todas essas subestações, há consumidores cujos conjuntos possuíam DEX em 2010, bem inferiores aos limites estabelecidos. Por exemplo, nos casos de maior discrepância, que é Pou, Praia e Príncipe, porque é um conjunto, as duas juntas compõem o mesmo conjunto prefeito de DEX e Cachoeira de Itapemirim, os DEX apurados são de 4,08 horas, 2,95 horas e 7,35 horas, quando os limites seriam de 7 horas, 6 horas e 11 horas, respectivamente. Será que uma subestação com má conservação pode corresponder a DEX tão baixa em relação ao limite? Parece-me que não, o que permite atuar na dosimetria e considerar apenas 1,5 da abrangência, tendo em vista que apenas nas subestações João Neiva e Campo Grande, os DEX ficaram, ainda que abaixo, muito próximos dos limites. Ou seja, aqui mesmo essas duas subestações, o DEX e o FEC ficaram abaixo dos limites, mas muito próximos, então é por isso que eu reduzi a dosimetria. Com as mudanças detalhadas mais adiante, a multa foi reduzida, ela era pouco mais de R$ 888 mil, para pouco mais de R$ 177 mil e R$ 600. A empresa alega que as N18 e N22 técnicas não foram objeto de qualquer avaliação da SFE no pedido de reconsideração, mas foram mantidas. Isso é verdade. Mas não encontrei na legislação argumentos para entender que a SFE cometeu erro, ainda que não me pareça prudente a manutenção de multas de mais de R$ 3 milhões sem uma análise da defesa apresentada. De qualquer forma, a Procuradoria, em seu parecer, procedeu tal análise. A SFE, quando da emissão do AI, fundamentou as não conformidades. Ou seja, eu não vi erro em lei e qualquer ilegalidade, e a Procuradoria, a rigor, o parecer da Procuradoria, tem mais detalhes sobre as não conformidades do que o juiz de reconsideração da SFE. Recomendo, porém, que a SFE seja mais precisa em sua análise de pedido de reconsideração, especialmente quando houver assuntos tão amplos e complexos. Eu sei que em algumas situações, nós mesmos aqui, num caso desse processo muito longo, com várias não conformidades, a gente recomenda a SFE a não detalhar tanto. Mas tem casos que eu não vejo como escapar disso. Talvez seja melhor menos não conformidades e utilizar as demais como agravante ou atenuante do que várias não conformidades sem defesa, sem analisar a defesa. A N18 está relacionada ao número de interrupções ocorridas no município de Santa Leopoldina. A empresa informou que a SFE desconsiderou os indicadores de qualidade do conjunto em que o referido município está localizado e que, no período em que ocorreu a fiscalização, estava em implantação uma nova subestação na região. tal subestação foi inaugurada em setembro de 2010. A obra foi considerada pela SFE e pela Procuradoria como medida corretiva tomada após a fiscalização. Mas, tendo em vista que a obra ficou pronta um mês após a fiscalização, conclui-se que ela estava em andamento antes da fiscalização, como mostra algumas fotos que constam do processo. Na sustentação oral foi mostrada no caso dele. Portanto, a penalidade deve ter sua dosimetria reduzida. A N22 está relacionada com a verificação por meio de inspeção visual da SFE de transformadores necessitando de manutenção, postos fora de prumo, cruzeiros de madeira deteriorados, entre outros problemas nas redes de distribuição. Em seu recurso, a Excel só apresentou os critérios, normas e procedimentos que adotam na manutenção de suas redes, alegou que o problema não era tão grave, tendo em vista que os indicadores de continuidade verificados se comprometeu a sanar as irregularidades apontadas. A recorrente argumentou ainda que foram impostos penalidades com base em percepções subjetivas e meramente visuais. Entendo que a inspeção visual é uma das formas de fiscalização e que os problemas de fato foram identificados, portanto, deve ser mantida a penalidade. A SFE, a meu ver, equivocadamente, agrupou diversas não conformidades para calcular a dosimetria, o que prejudica o entendimento da representatividade de cada não conformidade no valor da multa. Por exemplo, para recalcular o valor da multa associada às N11 e N12 que foram excluídas, tivemos que contar com o apoio de uma engenheira da SFE. Isso não é bom. Sem contar que, do ponto de vista educativo, o agrupamento não permite que o multado possa valorar cada não conformidade, o que prejudica a construção de estratégias prioritárias para a solução de problemas. Chamo atenção para o caso da N13 técnica, também objeto de questionamento da empresa. pelo que conta das folhas 2 e 2 meses do processo, entre janeiro de 2009 e agosto de 2010, foram registradas 1.585 reclamações de tensão feitas por consumidores. Dessas, a fiscalização selecionou para análise uma amostra de 92. Dessa amostra, 35 processos eram associados ao nível de tensão e eram procedentes. Para a SFE, isso representava 39,96 da amostra com problema e, nesse contexto, o serviço seria inadequado. Excelsa, pelo que consta da folha 852 do processo, possuía, na época, isso foi mostrado na ostentação oral, 1.230.000 unidades consumidoras. Desse total, 1.585 reclamaram e apenas 35 reclamações eram procedentes. Acho que a infração foi caracterizada, mas não com a gravidade e a abrangência dedidas pela SFE. Portanto, a dosimetria da penalidade deve ser reduzida. intuitivamente, parece-me que a existência de menos de 0,13% de reclamações por problema de nível de tensão não é um indicador que permita concluir que o serviço é inadequado, embora a infração possa ser configurada. O valor final foi recalculado de forma a cancelar a multa aplicada por descumprimento da D8, assim como foi seguida a recomendação da Procuradoria contra a anulação da N11 e N12, que faziam parte de outras não conformidades. Conforme as ponderações que apresentei antes, também é alterada a dosimetria relacionada às não conformidades. As não conformidades N13, 18, 20 e 21, de acordo com o cálculo agrupado de penalidades em que elas estavam incluídas. É uma enorme dificuldade de identificar cada uma delas. Observe-se que a N11 e N12 anulados, N13 e 18 alterados à dosimetria, foram considerados pela SFR para pontuar a gravidade e a abrangência das demais NCs ali agrupadas, N5, N8, N10, N18, N23 e N24. Por isso, no recálculo da multa vinculada ao conjunto de NCs técnicas, aí listado, foi reduzida pela metade cada um desses pesos. Dessa forma, o novo cálculo é o apresentado a seguir. No fundo, interessa lá embaixo aquela multa que antes era no total de 3 milhões e alguma coisa ela foi reduzida depois dessas ponderações para 1.167.000. No caso de N20 e N21, considerou-se que apenas a abrangência da inflação foi superdimensionada, sendo retirados 4 quintos da abrangência. Dessa forma, o novo cálculo é o apresentado a seguir. Já falei sobre isso também e aquela multa que antes era de pouco mais de 888.000 passou para pouco mais de 177.600. Em função das revisões, aí está como é que ficaram as multas, aquelas anteriores. Umas eram advertências, a procuradoria pediu que fossem canceladas. Aí estão os casos. Fora dos valores lá abaixo das técnicas, lá em cima só foi modificada aquelas que eram advertências. A própria SFE, no juiz de reconsideração, já tinha reduzido alguma daquelas multas. Portanto, o valor final, alugado 7 milhões e alguma coisa, passou a ser 2.646.316,31 reais. Diante do exposto, do que consta do processo 48500-003040-2010-89, voto por conhecer e no mérito da provimento parcial ao recurso interposto pela Excels, no sentido de reduzir a penalidade de multa de mais de 7.700.000 para 2.646.316,31 reais, valor esse que deverá ser atualizado nos termos da geração vigente. Cancelar as penalidades relacionadas às não conformidades N25 e N27, mantendo as demais penalidades de advertência, estabelecer o prazo de 60 dias para que esse alça cumpra a determinação D8, descrito no relatório de fiscalização aí listado, e determinar a SFE que verifique o cumprimento da referida determinação. O não cumprimento desse prazo acarretará a aplicação da multa no valor de 2 milhões adicionais, né? 2.076.716,94 reais, que é aquela lá atrás estipulada pela SFE. É o voto. Ok, discussão? Primeiro, uma dúvida aqui que nesse quadro aí do item 35, pelo que eu entendi aqui, aquela que diz respeito do nível de tensão, que eu tenho uma compreensão de que da forma como a empresa se manifestou na sustentação oral, eu tendo a concordar com a empresa, que de fato não parece razoável a conclusão que foi, que constou do processo que levou a essa multa, eu acho que você considerou, só que eu não estou identificando o quadro aqui, a N13 está nesse quadro? do item 35? É a N13 mesmo, não é? Ah, está, 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 está agrupado, está agrupado, é N13, está nesse intervalo aí, a técnica está, está certo. Bem, aí tem aquela dificuldade que você comenta, e foi também mencionado a sustentação oral, do agrupamento, porque você perde a referência de qual é o valor de cada uma não conformidade. Eu até acho que eventualmente no AI poderia ser agrupada, mas também entendo que na nota TEC que sustenta o AI, na dosimetria, deveria ser calculado o valor individualmente. Eu acho que a sugestão que você coloca ao longo do seu voto de que essa prática, eu acho que ela tem que ser realmente revista, porque eu acho que a não conformidade, ela tem que, vamos dizer assim, uma parte subjetiva que você tem que olhar no individual, cada uma qual é o peso que ela tem no global. Eu imagino que você fez aqui uma proporção, qualquer coisa parecida, porque tinha realmente essa dificuldade, e é natural que o processo dessa abrangência realmente venha para a diretoria na fase de recurso e aí fica quase impossível da gente tendo sensibilidade com relação ao mérito refazer o valor da dosimetria. Também eu tendo a concordar aqui com o doutor Edivaldo no sentido que me parece assim, a minha compreensão é que parecem alguns exageros aqui. Eu acho que a fiscalização é claro que a regulamentação nunca é exaustiva, sempre vai ter algum espaço para a interpretação da própria fiscalização, mas aquele exemplo da placa me chamou a atenção. Na verdade, não me lembro também de constar na regulamentação, me parece desnecessário que caracteriza se a placa tem que estar no portão do lado esquerdo, do lado direitinho, tem que estar num lugar visível, que quem for acessar a subestação tenha, e parece que estava. Então, aí caracterizar como uma não conformidade precisa estar não conforme uma regra. Então, tem algum lugar uma regra dizendo que eventualmente tem que ser afixada no portão que não é o caso, me parece. Mas não sei se seria até o melhor lugar se tem uma regra. Também não sei. Porque eu acho que que entraria na subestação de forma irregular, não sei se entraria pelo portão principal ou não, poderia entrar por um outro, então se tiver que botar sinalização em outro local. É, também tem essa dúvida, mas o que eu quero dizer é que se não tem no regulamento dizendo que tem que estar no portão, é claro que aí tem uma questão do bom senso, como você falou, se ela tivesse no chão, escondido, atrás do aparelho, aí não está, certamente dá para concluir que não estava, mas ali pelo que eu consegui identificar na fotografia, estava num lugar bem visível, bem acessível as pessoas, pelo menos, que viessem a acessar a subestação pelo portão principal. E também entendi que essa questão, assim, nessa fase de talvez um certo exagero, porque tem uma não conformidade lá atrás, a N40, que ele diz que uma não conformidade é pelo fato da empresa não ter, pelo que eu me lembro aqui, disponibilizado, ou franqueado ao consumidor, aquela hipótese dela fazer uma inspeção em loco dos bens que foram danificados por algum acidente elétrico. Quer dizer, parece, pelo que eu me lembro da norma, isso é uma prerrogativa da empresa, ela pode fazer isso ou autorizar que ela vá numa empresa credenciada e faça o orçamento e pague o reparo, quer dizer, não é uma opção do consumidor, pelo que eu me lembro lá da norma. Isso também, de alguma forma, foi revisitado na revisão que fizemos da 456, agora a 414. Então, aqui, eu vejo que eu teria muita dificuldade, certamente o relator fez isso com mais profundidade, adentrar e percorrer todas as não conformidades e fazer uma avaliação se a dosimetria está ou não, vamos dizer assim, bem calibrada, mas a revisão, pelo que eu entendo do que o diretor propõe, o diretor Edvaldo propõe na dosimetria, parece que está bem fundamentada e aquilo que não dá para descaracterizar como não conformidade, algumas eu entendo que foi bem sustentado e não prevalece, vamos dizer assim, a não conformidade, a infração cometida, as outras, eu acho que a proposta de revisão da dosimetria está bem fundamentada, no meu modo de ver, está adequado. Eu acho que isso precisa ficar bem. Posso fazer também uma consideração aqui antes, Nelson, o item 4, de volta do encaminhamento, diz respeito a determinar a SFE que verifica os cumprimentos da determinação, no caso D8, e o não cumprimento desse prazo acarreterá a aplicação de multa no valor de 2 milhões. Isso diz respeito aos expurgos indevidos, que foi a N13 e a N24. Então, pelo que eu estou... Isso, então, devido aos expurgos indevidos, tinha que ser feito dos indicadores de qualidade, tinha que ser feito um novo cálculo dos indicadores, o que vai implicar no ressarcimento ao consumidor no mês seguinte. Então, uma vez feitos os expurgos e definido o novo indicador, aí sim passa a valer a determinação de se realizar o ressarcimento ao consumidor. Então, é nessa linha que você está colocando. Então, a partir de agora, fechado o valor do expurgo, novo indicador, recalculado indicador, aí sim aplicar a determinação de fazer o ressarcimento. É, isso aí. Ok. O texto, se tiver alguma sugestão sobre o texto, se ele não estiver preciso, tem umas 48 horas que temos, é só falar. Eu confesso que também eu não achei se esse texto para determinação estaria preciso. Mas é isso que quer dizer. Certo. Não concordo com o encaminhamento. De fato, uma vez definidos os novos indicadores, aí sim passa a valer a determinação. E não antes. Não antes. Exatamente. Sim, mas vai ter, só tem que ficar mais claro o que é que deve ser apurado aí, qual que tem aquelas dúvidas aí que a empresa colocou, que tem uma discussão nossa também, da definição mais clara do que cabe expurgo, o que não cabe aí, que não está na discussão. Não, mas aí eu fiquei com uma dúvida. Eu tinha entendido, não sei se entendi corretamente, é que a fiscalização entendeu, interpretou, que a forma que a concessionária expurgou aqueles eventos não estava adequada. Diz, faça de uma outra forma. A empresa fez um recurso. A empresa fez um recurso. Nós estaríamos confirmando a interpretação da fiscalização. A empresa atendeu parcialmente. Parte, ela acatou, parte não. Agora, a fiscalização está certa, faça corretamente. Já é isso que nós estamos dizendo. Pois é, então, nós estamos dizendo o seguinte, o expurgo deve ser feito da forma como a fiscalização apontou. Agora, o que não cabe é antes de exaurir a esfera administrativa que o recurso, ela ser apenada por não cumprir a determinação. A determinação só, vamos dizer assim, tem caráter definitivo quando analisamos aqui o recurso. Então, se nós entendermos que a orientação da fiscalização está correta, aí você está sugerindo aqui é, conceda um prazo de 60 dias a partir dessa decisão e aí, ela atendendo plenamente a determinação da fiscalização, não há que falar em multa por descumprimento de determinação. Quer dizer, se nós estamos retirando essa multa. Agora, se ela não cumprir, cabe um outro processo eventualmente por isso. Volta a multa. Tem um outro detalhe, porque até o voto ficou muito longo, que lembra que na sustentação oral, eu até poderia ter colocado isso também no voto, havia uma discussão se o que valia para o efeito do conjunto se era elétrico ou regional, que nós mudamos na 414. Aí, a pergunta é, como mudou para a 414, nós não vamos acatar aqui? Não, porque nós já tínhamos já decidido que prefeito de DECFEC, nós não iríamos retroagir a 414, prefeito de qualidade. Então, essa discussão também cabia, por isso, mesmo a fiscalização estando certa, ela é obrigada a cumprir agora, inclusive fazer o ressarcimento ao consumidor, conforme a fiscalização disse que deveria ser. É, porque a BN da Verdade, a 414, pelo que eu me lembro, apenas incorporou o que nós alteramos da forma, da lógica de formar conjunto. Isso está no Prodício. Está no Prodício e tal. E é claro que salvar a partir da, até porque os novos limites foram calculados a partir da nova definição dos conjuntos. Então, salvar a partir da mudança da regra não tem efeito retroativo. É isso aí. Eu fico também com algumas dúvidas. o meu já levantou também que essa questão da sinalização e tudo. Tem o tal da IN18 e IN22 que o Divaldo disse que já mudou a dosimetria e reduzindo, porque na primeira substração está claramente demonstrando que, na verdade, a empresa já estava realizando a mudança na substração, a modernização e tudo. Mas aí fica difícil para a gente, se é difícil para a empresa, para nós é difícil avaliar se, na verdade, como é que se botou a dosimetria aqui, se isso aí já foi devidamente computado na redução dessa multa, que ainda ficou elevada com esse grupo imenso de não conformidade que está tudo junto aí, 5, 8, 10, 13, não sei o que, está ainda sendo um milhão e tanto de multa aí. e a dúvida que eu tenho também é mais para uma área mesmo de fiscalização, e quando eu coloco que a fiscalização encontrou uma porta desalinhada ou uma cruzeta com situação ruim ou transformador, se isso é feito algum processo de apuração estatística, se ele vai ver, assim, não, nós verificamos a quantidade, porque se você encontrar a porta desalinhada ou uma cruzeta lá com uma condição às vezes não adequada, com certeza você vai encontrar, se rodar em qualquer empresa do país, não tem como você não encontrar isso. Eu não sei se eu tenho um processo mais objetivo de verificar se isso é uma questão que é relevante, ou seja, com um grande peso ou menos peso, se tem uma forma que vocês medem até para fazer uma dosimetria de uma penalidade que é aplicada para esse tipo de inspeção, não sei se poderia explicar. Bom dia. Acho que se desligou. Acho que se desligou. Bom dia. É o seguinte, a escolha da instalação, a subestação e o alimentador que serão inspecionados é realizada de forma estatística. Já o tipo da irregularidade encontrada, por exemplo, o seu poste, o seu isolador, isso entra na gravidade, que aí a gente vai verificar se foi algo que realmente pode causar um problema sério de interrupção de uma gravidade mais intensiva e aí a gente agrega isso na gravidade e não na questão da abrangência. Sim, mas você encontrou, digamos que você percorreu um alimentador, ele tem 285 postos, encontrou um desalinhado. Quer dizer, vocês medem isso e botam isso na gravidade. Na gravidade. Porque é diferente porque se eu cheguei lá e encontrei 50... Exatamente. O tipo de correção a ser realizada, se é o tipo de defeito encontrado, isso a gente leva em consideração a gravidade, não na questão estatística. No quantitativo. No quantitativo, exatamente. E o quantitativo também você leva em conta? Sim, tanto o quantitativo como o tipo de defeito. que é o que? Ok. Porque realmente não consegue avaliar esse número, esse aí mesmo. Então, eu tenho que concordar com... Recomendaria com um bom exercício o trabalho que eu tive para saber o quanto valia a N11 e a N12 no meio daquilo. Ok. Então, em votação. Volto com o relator. Desculpa, não é só... Eu entendo, ainda que esteja lá no... De alguma forma, permeia o voto do relator, mas tem dois pontos aqui que talvez valha a pena reforçar. Um que, de fato, já há precedentes outros, e aqui estamos confirmando, esse entendimento de que, na medida em que tem uma determinação e a empresa tem um recurso pendente de julgamento pela diretoria, não convém à área emitir um alto de inflação em função daquela determinação caso exista recurso pendente da diretoria. Se a empresa nem entra com recurso, de alguma forma ela concordou com aquilo ou eventualmente tendo já a diretoria julgada. Então, porque isso parece que já é uma unanimidade na diretoria. Outros processos, eu mesmo relatei processos, o Edivaldo acho relator, não lembro de outros diretores, mas o fato é que já deliberamos por unanimidade mais de um processo nessa direção. E outra é essa questão do agrupamento. Eu acho que, não sei aqui se caberia uma orientação mais direta para a área, ainda que faça eventualmente no AI, porque aqui no caso é realmente um conjunto muito grande, mas na exposição de motivo que sustentam o AI, no mínimo, tem que ser lá desobrado essa questão. Eu acho que é prudente, eu vou fazer no caso, vou complementar o dispositivo de voto com esses dois casos, não só para a empresa, eu acho que até que, como você bem disse antes, para apresentar no relatório final, pode até ser agrupado, mas na expulsão de motivos, não pode agrupar cada uma dessas não conformidades, pelas razões que já discutimos, uma delas educativa, e também o caso da determinação, para não ficar vindo toda hora processos dessa maneira, e a gente aqui, como se estivesse anulando uma multa. E essa determinação, Edvaldo, poderia ser abrangente para todas as fiscalizações? Ok, ok. Aliás, eu até ontem fiz uma análise estatística, justiça seja feita, eu vi que a SFG até não faz isso, as demais, eu não vi nenhum caso em que a SFG tenha feito assim, mas para todas elas. Ok, então seria agregado esses pontos na questão da decisão nossa. E vou tentar passar para vocês. Eu acho que poderia caber também mais uma recomendação, que eu acho que a gente sabe que é difícil isso, até quando a gente trabalha com a fiscalização, também com agências estaduais e tudo, mas ainda vai no esforço de manter o mesmo tipo de padrão e consistência do processo de fiscalização, porque é muito ruim quando chega aqui para uma decisão da diretoria, tendo que ficar analisando ou reduzindo a série de multas que para a gente nos pareceu absolutamente inconsistente. Então, acho que poderia caber ter uma discussão maior com a diretoria em reuniões técnicas, determinados padrões de fiscalização e de penalização para que a gente não tenhamos até esses processos dessa forma aí, parecendo que a diretoria está tirando um pouco até a autoridade, a autonomia de uma hora de fiscalização, que eu acho que não é uma coisa interessante. Você tem razão, mas voltando um pouco na básica, eu entendo que isso deve ser entendido, compreendido como um processo natural. Quer dizer, o recurso é uma etapa do processo que certamente a própria empresa em muitas oportunidades agrega informações novas, argumentos que eventualmente não foram... Eu costumo dizer para a empresa quando recebe em reuniões que discutem algum processo punitivo, eu acho assim que, como o decreto diz e o Donato ressaltou na sustentação oral, e de fato a fiscalização, no caso particular da ANEL, por convicção nossa e por orientação do próprio decreto, ele tem um caráter orientativo, educativo e punitivo em último caso. Ninguém tem interesse de ficar aplicando penalidade. Então o importante é prestar o serviço no padrão adequado, isso é que todos nós queremos. Agora, eu acho assim que é um processo de aprendizado permanente e a empresa deve, no meu modo de ver, sempre prestar atenção no processo de fiscalização, tentar esclarecer todos os pontos, prestar todas as informações, enfim, não deixar o fiscal com uma percepção equivocada, na medida do possível, na fase já de fiscalização. Alguma coisa que tenha escapado dessa fase, na manifestação ao termo de notificação, ela, de novo, é uma segunda chance de tentar reverter uma percepção equivocada. E aí, segue no eventual recurso ao alto de inflação, se ele for emitido, e, eventualmente, ainda que tudo isso tenha sido feito da melhor forma possível, a fiscalização mantém um ponto de vista que pode ser diferente do ponto de vista da diretoria. Então, eu acho até que é natural. Agora, tem certas coisas, como nós falamos desses dois pontos, em particular, do agrupamento e da questão da determinação não gerar, enquanto estiver em fase de recurso, uma multa, que esse não, quer dizer, insistir nesse ponto, eu acho que é alguma coisa que dificulta o processo. Agora, na dosimetria, não tem jeito, tem um grande espaço aí, uma questão bastante subjetiva, que, ainda que a SFE tenha feito, e eu acho que, em particular, a SFE que tem melhor estruturado isso, ela procurou fazer um critério de dosimetria que, vamos dizer assim, é o mais objetivo possível dentro do caráter subjetivo que tem, naturalmente, o processo punitivo, e é bem feito. Então, eu acho que é um processo que, eu até acho que, quando nós vamos analisar uma multa, se olharmos para aquele quadro que a SFE faz para sustentar a dosimetria da multa, ali é que nós temos condições de dizer, não, a prangência aqui, eu não concordo, tipo aquele do nível de tensão, parece que o critério que ali foi usado partiu do pressuposto que aquele universo de quem reclamou seria referente. Não, tem que ser o universo de todos os consumidores, eu acho que a empresa está correta. Aí fica fácil você olhar para ali e dizer, olha, aqui eu vou mexer na abrangência, não é dessa forma, não dá para concluir que o serviço é inadequado. Então, assim, eu acho até que é um processo natural e nem a área e nem a agência e de um modo geral nem a própria empresa deve ser entendido como retirar a autoridade, a competência, a autonomia da área. É um processo natural, o recurso é para isso mesmo, o recurso é normal que ele seja, a decisão seja reformada na fase de recurso. Talvez uma coisa tão abrangente, uma fiscalização tão abrangente como essa e com tantos itens aqui que dependem muito de julgamento, de interpretação, entendeu? Eu acho que, claro que o ideal é a gente caminhar numa direção para buscar a essência do processo de fiscalização e talvez enxugar um pouco essa questão. O que importa mesmo é a prestação do serviço, está no padrão adequado, não está correndo risco, porque também não pode só fiscalizar depois de identificou que o serviço ainda adequado. Então, como eles fizeram a fiscalização, está correto. Se, de fato, a instalação tiver numa situação precária, ali está correndo, está colocando em risco a prestação do serviço. Então, aí é preventivo, é educativo, orientativo, tem que ser agir assim. Então, eu até acho que... Eu falo mais no sentido de, quer dizer, o processo de supervisão em torno da área, ou seja, como é difícil isso mesmo, que você tem, quer dizer, fiscais com diferentes níveis de maturidade, até visões diferentes também, quer dizer, você tem que ter alguma forma de supervisão para que você tenha um nível de uniformidade de atuação nos processos de fiscalização, que eles tenham, realmente, uma coerência maior entre eles e isso seja, quer dizer, no recurso da empresa, ou seja, possa ser avaliado, então, pela própria área e buscado realmente um nível mais razoável dessa coerência. Não, aí nesse ponto, desculpa, eu não tinha compreendido corretamente, eu também me permito fazer um comentário e concordo integralmente, até porque, pela lógica do nosso processo, compete ao fiscal fiscalizar e emitir a sua visão e notificar a empresa. Uma vez recebida a manifestação da empresa, aí já é competência do superintendente analisar a visão do fiscal a visão da empresa e tirar a primeira conclusão do processo. Não pode ser o fiscal a fazer essa análise, porque, senão, cada fiscal vai fazer a análise na sua visão, aí concordo plenamente com você. Tem que ser uma visão da área e representada pelo superintendente e as pessoas que ele designar para essa finalidade. Ok, então, votação. Voto com o relator incorporando todas as recomendações aqui apontadas. Também voto com o relator. Também voto com o relator, já com esses acréscimos aí sugeridos, então, decidiu por conhecer no meio do aprovimento parcial recurso deposto pela Excel, no sentido de reduzir a prioridade de multa que foi aplicada no valor de 7.704.000, valor, valor, valor de 2.646.316,31, cancelar as penalidades relativas às não-conformidades N25 ou N27, estabelecer um prazo de 60 dias para a Excel cumpra a determinação D8 descrito no relatório de fiscalização, determinar também esse FIE, que vai ser cumprimento da referida determinação e que o não-cumprimento disso carreterá, então, o retorno da multa aplicada no valor de 2.076.000. E os outros itens adicionais dessas recomendações que foram aqui colocadas pelos diretores.